e fala aí pessoal fala que é o francisco então aqui é o meu resultado da minha caçada cara minha última casa que eu fiz agora só que o resultado dela peguei é esses três ps1 baby peguei esse zibo aqui esse atari e esse x player e eu todos funcionando mano aqui ó só que eu são os meus ps1 baby testei todos eles estão ligando funcionando direitinho tal os leitores aqui ó intacto cara os leitores na moral fudei sorte paca tem muita sorte peguei esse lazarento aqui desse spray interactive cara que é muito ruim mas papo reto quem tem esse vídeo game aí pode esconder não tenha medo chegar a visita não mostra a visita que vão rir da sua cara porque esse game é muito ruim cara não é questão de jogabilidade não cara questão de você tentar ligar o videogame não ligar sabe qual é tipo tá ligando da nutella mas até ela para para congela a tela congela tem que resetar ele umas 10 vezes cara entendeu o cara já sabia o pessoal que fez o jogo não sabia o problema dele então eles fizeram o reset no controle sabia que o jogo nem me dá a pau direto ele tem um reset no controle de vinho aqui ó eu tô vendo aqui o reset no controle então é muito muito ruim cara tem que ficar tentando ele direto para ele aparecer aparece a tela congela aí depois tem que ficar tipo umas 478 10 vezes resetando para o jogo voltar ao normal eu não esse jogo esse dinheiro aqui cara não aconselho nem comprar não sei vou comprar não compra a não sei para dar teu inimigo sei lá tua sogra ó esse aqui esse aqui é o vovô do videogame aqui o atalho 2600 peguei também ele na mesma cara foi a mesma pessoa o cara me deu esse lote que inteiro mano ele me vendeu esse lote inteiro esse lote inteiro aí veio com esse atalho aí pô tarão filé mano tá filé o atalho totalmente conservado cara só vou dar limpeza nele depois cara mas tá filézaço filézaço mesmo mostrar para vocês aqui que meus bonequinhos que eu gosto pra caramba aqui ó por baixo dele tá com até com o selo ainda da entendeu o cara pensa gambiarra aqui cara ele colocou o cara colocou tipo o fio da televisão ele colocou o fio da da energia também saindo já que pra vocês aqui ó ó não é bivolt não ela assim é porque é manual não tem como voltar aí botou assim tudo isso pra você pra pra ver se ela ficava mais mais compacto para ele e tal mas eu achei tranquilo para você colocar na estante mesmo aí veio com essa fita aqui ó essa fitinha foi que veio nele não deu a fita aí no cara tá sujinha tá ligado tá sujinha mas tá vendo que tava os conectores estão na moral grande fracasso nacional zibo grande fracasso de o jogo aqui cara foi uma promessa na época o vídeo pra caramba o videogame interativo vem cara sem brincadeira nenhuma esse vídeo aqui vem para brigar com o play 3 mano pode pode ele vem para brigar com o play 3 cara eu lembro na época que lançaram o play 3 tava mal febre assim do pessoal pô zibo vai competir com com o play 3 com o i não dei nada joguei muito ruim tudo tem que fazer tem que baixar cara nele que ele não tem suporte para cartucho e como é jogo são jogos próprios a livraria de jogo dele também a biblioteca de jogo dele é muito pequena aí o que acontece aí pô não teve uma boa venda não me deu muito pouco o controle dele aqui ó eu acho que ele bonito tem uma boa pegada sabe controle grande boa pegada se consegue manusear tudo legalzinho boa pegadinha tal tem só que esse botãozinho aqui ó tá com zl e tal bom é usb controle sb tipo assim cara ele é é pegada ele tem uma pegada mais de pc sabe aquela pegada mais de pc tipo que se precisa um fracão mesmo tipo aqueles sempre um é pinto x2 sei lá então aquela pegada de pc então é um videogame assim que foi um fracasso mas vale a pena você tem sua coleção vale a pena ter na coleção então eu tenho ele porque eu gosto mesmo de pegar game tal então é por isso que eu tô com ele na minha coleção então essa foi a minha caçada sabe só que foi o resultado dela foi esses games aí que eu peguei e tal tudo peguei geral mano foi um pacote que eu peguei entendeu eu não vou falar o preço que eu peguei porque eu sei que vocês não vão acreditar em mim sabe não vão acreditar mesmo entendeu não vão acreditar mesmo então melhor não falar o preço para não passar por mentiroso é mas é isso pessoal valeu fica na paz aí tamo junto cara dá um like no vídeo aí entendeu dá um like aí por compartilha tem vários parceiro aí que que pô fica dando aquele fortalecimento aí pra mim agradeço muito por isso entendeu tem um parceirinho que tá vendo meu vídeo direto e eu pô falei que ia mandar um vídeo pra ele pô valeu aí parceiro é lucas é lucas game e tal é tamo junto e pô fique na paz aí valeu fui